Música Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e a grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso, santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as vossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar em vossos braços. Uma palavra vossa obterá a mercê que pedimos. O décimo terceiro dia. Glorioso Santo Antônio, honra de Portugal, apóstolo de todas as nações, manifestai o seu poder milagroso que tem ganho vitórias tão maravilhosas sobre o erro e sobre a descrença e acendei nos nossos corações a chama da divina caridade do amor fraterno a fim de que unidos no apreço verdadeiro do divino pastor Cristo possamos glorificar aquele com o Pai e o Espírito Santo que vive e reina eternamente. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais recorrei a Santo Antônio vereis fugir o demônio e as tentações infernais recupera-se o perdido rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido todos os males humanos se morreram, se retiram digam-se naqueles que vieram digam-se os paduanos recupera-se o perdido rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido pela sua intercessão foge a peste, o erro e a morte o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são recupera-se o perdido rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo recupera-se o perdido rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio para que sejamos dignos das promessas de Cristo e a todos os irmãos Alarue, Exu, Exu, Emojubá slash e do e a e do ou e e e Tchau.